O Mirante da Balaiada abriu as portas para um novo evento, que deve se repetir aos finais de semana. O projeto Serenata ao Entardecer. O projeto valoriza a música e os artistas caxienses. O Caxienses estava precisando desse incentivo, de a gente promover momentos como esse para a cidade. Só enriquece mais a nossa cidade e a nossa cultura. Com certeza a valorização para a música e a abertura. Agora, as portas estão realmente se abrindo agora para nós. Isso é bom para nós e os músicos caxienses, para quem vem também nos ouvir aqui. Promovido pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico, o evento destaca as músicas do passado e prestigia o público da velha guarda e também de todas as idades que visitam o Mirante. É um ponto mais de divertimento para a gente vir para cá, para nós compartilharmos com nossos amigos, com as pessoas, para confraternizar essa Serenata que a Prefeitura nos está proporcionando. Ações como essa, elas vêm ativar, elas vêm dar vida a esse importante equipamento que com toda certeza gera movimentação na economia, no lazer da cidade, que é de suma importância nessa ação que o governo do prefeito Fábio Gentil tem buscado proporcionar a nossa cidade através do turismo. E nós queremos realizar este evento sempre, para criar uma tradição aqui também. E o público que a gente está atraindo para o Mirante da Balaiada são as pessoas da terceira idade, o pessoal da velha guarda.